No meio de 40, um jovem de 29 anos, ele desapareceu no mar enquanto tomava banho na companhia de um sobrinho menor. Sobrinho menor de idade, inclusive a irmã também. Isso aconteceu na praia de Guaxuma. Desde ontem, equipes do Corpo de Bombeiros que realizam buscas na região aí pra tentar localizar esse homem. A família, inclusive, já está pensando e esperando o pior, que ele possa aparecer sem vida. Agora, em busca do corpo, né? O Watson Corrêa esteve lá na praia e vai trazer as informações. Veja. Adriana da Silva viu quando o irmão Diego Nivaldo da Silva, de 29 anos de idade, estava se afogando neste trecho da praia de Guaxuma. Diego não sabia nadar e foi uma tristeza porque essa praia aqui, ela vai puxando. É muito perigosa demais essa praia. Ela vai puxando a pessoa pra dentro. O filho de Adriana também estava no mar. Ele foi retirado da água graças a outro banhista. Os dois, o meu filho e o meu irmão Diego entrou pra tomar banho e eu entrei em seguida, né? Aí eles começaram a brincar na onda. Aí, de repente, veio uma onda bem alta que cobriu os dois. Aí o meu filho botou a mão assim pra cima e pediu socorro. Manha, socorro, manha. Aí o cara viu, aí entrou na água, tirou o meu filho e entrou também na água pra tentar resgatar o Diego. Só que o Diego já tinha ido embora. O meu filho está em estado de choque porque na hora que o Diego estava se afogando, ele estava segurado no ombro do meu filho, né? Aí na hora o Diego foi se afundando, se afundando, escorregou da mão do meu filho. O afogamento ocorreu na tarde do domingo e as buscas continuaram pela noite. Na manhã desta segunda-feira, o helicóptero do grupamento aéreo retornou às buscas. O amigo lamenta a falta de estrutura para auxiliar as buscas. O corpo do bombeiro não tem um jet ski, não tem lancha, não tem moto aquática. A dificuldade é grande porque realmente a estrutura é difícil. Esse bote aí não tem motor, por exemplo? Não tem. O helicóptero já veio, mas já se retirou e as equipes estão de pé. O bom seria que o governo do estado providenciasse mais equipamentos para o corpo do bombeiro, que é tão importante para o nosso estado. Diego da Silva e o sobrinho não sabiam nadar. Diego continua desaparecido no mar. Uma aflição para a família. Ele era uma pessoa ótima, era uma pessoa do trabalho, para casa, não bebia, não fumava, era evangélico, adventista. Ele simplesmente saiu para se divertir um final de semana, final de semana esse, que para ele não tem mais volta. Então, para a gente é muito triste mesmo. O sargento Pinho do Salvo Aumenta 4 garante que o trabalho de busca está sendo feito como previsto. Já está procurando desde ontem, como você falou, faz buscas aéreas, está fazendo busca pé firme. E trouxe também a embarcação para caso ele seja encontrado mais para fora, a gente possa efetuar esse resgate. Mas a expectativa mesmo é que na próxima maré, enchendo, já tenha tempo suficiente, porque já se passaram 24 horas, né? E ele possa também pegar essa corrente retornando para a areia. O local que Diego da Silva se afogou tem placas alertando sobre o perigo. O afogamento ocorre justamente por essa falta de cuidado com as sinalizações, as pessoas têm que procurar conhecer o ambiente desses balneários, dessas praias. Se não tiver ninguém que possa informar, procura os locais, os guarda-vidas, né? Então, essas pessoas vão saber o melhor local para banho. E sim, a gente ainda não tem essa cultura ainda, né? Precisa estabelecer, precisa que as pessoas se conscientizem mais, respeitem as placas de sinalização, não só para banho, para trânsito. Tragédia em família, né? Tragédia familiar. Pessoas que foram aproveitar, curtiram aí uma praia, um local lindo, por sinal, mas tem a placa, foi ignorada de certa forma. E está aí também o desabafo por parte do familiar, pedindo um pouco mais de empenho. Mas eu tenho certeza que a equipe do Corpo de Bombeiros está fazendo tudo dentro da realidade. A realidade do Corpo de Bombeiros é essa. Então, eles estão trabalhando e outras. Geralmente, nesses casos de afogamento, não aparece com poucas horas. O Mar Revolto, conforme vocês estão vendo nessas imagens aí, porque essa região aí, ela tem muitas ondas. Então, geralmente, geralmente em casos de afogamento, algumas pessoas, os corpos aparecem em locais distantes. Às vezes, até em outros municípios, como aconteceu no Pontal da Barra, em 2019. Inclusive, a gente mostrou aqui no Plantão Alagoas, do Corpo, que foi aparecer lá próximo de Coruripe, de um pescador. Então, sabe, é uma dor realmente muito grande dos familiares. Eu tenho certeza aí que eles já estão aguardando o que possa vir pela frente, né? Estão aguardando. Inclusive, a própria irmã viu no momento em que ele se afogou. Que coisa, viu, gente? Meus sentimentos de verdade aí, todos vocês. Agora, faltando 15 minutos.